O Halloween conquistou o sucesso muito rapidamente, e não é pra tanto, pois a sua fórmula era perfeita. Vocal melódico, bateria rápida, solos e riffs de guitarras inesquecíveis e elementos de música clássica inseridos na dose certa. Power Metal, Speed Metal, Heavy Metal melódico, entre outros rótulos, o Halloween nunca se identificava com apenas um, mas sempre era citado como uma das grandes influências para esses estilos. Após a saída de Kai Hansen, um dos principais compositores, a banda estava prestes a entrar na década de 90, em um mercado fonográfico totalmente diferente das glórias que o Halloween alcançou na década de 80. E nessa segunda parte da biografia, vou mostrar esse período conturbado da banda em mais um episódio do quadro Discografias, aqui no canal Flog Rock. Salve galera, aqui quem fala é Pablo Sato, e antes de prosseguir quero deixar dois avisos bem rápidos e indolor, então tenha paciência. O primeiro é que essa é a segunda parte da biografia do Halloween, e caso você não viu, eu recomendo muito que você veja antes, pois aqui é uma continuação direta. Se você já viu e está em dia com o canal, então está tudo certo. Bom, e o segundo recado é sobre a sua inscrição. Sim, mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então peço humildemente a honra da sua inscrição, assim você não perde os próximos vídeos e ajuda muito o canal. Agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo graal, fique tranquis e vamos nessa. Bom, vamos recapitular onde paramos na parte 1. Estávamos no ano de 1989 e o Halloween estava vivendo seu maior auge até então. A banda quis aproveitar o máximo esse momento, realizando o máximo de shows possíveis, que foi um dos motivos que resultou na saída de Kai Hansen. Aproveitando que o nome da banda estava em alta, trocaram de gravadoras entre a Noise Records para em maio, fato que atrapalhou o lançamento do próximo disco e também as apresentações dos shows ao vivo. Já que a Noise Records, a antiga gravadora, entrou com um processo contra o Halloween por quebra de contrato e a banda teve que esperar esse processo terminar para poder lançar mais um novo álbum e logo na sequência voltar para os palcos. Então, eis que chegamos no ano de 1990 e o Halloween tinha a seguinte formação, com Michael Kiske nos vocais, Michael Acuff e Roland Grapple nas guitarras e Marcos Kroskopf no baixo e Ingo Schuttenberg na bateria. Novamente, assim como na parte 1, peço mil desculpas caso eu pronunciei o nome dele errado ou o nome de um outro integrante, beleza? Porque nome alemão não é muito a minha praia. Bom, continuando né, o Halloween começou a gravar seu novo álbum, agora com um investimento enorme da nova gravadora, porém com várias divergências com o produtor contratado, o Bright Metal Chris. Principalmente por parte do guitarrista Michael Acuff, que após a saída de Kai Henze virou o principal compositor da banda. Mas, simplesmente as suas músicas não caíam no gosto do novo produtor. Mas, após algumas diversas sessões e gravações, o álbum foi concluído em 16 de fevereiro de 1991. E assim é divulgado o seu primeiro single, a música Kids of the Century. Logo após a divulgação do primeiro single, em 11 de março do mesmo ano, é lançado o álbum Pink Bubble Go Ape. Finalmente, o Halloween conseguiu lançar um novo trabalho após a repercussão e sucesso dos dois últimos discos. Porém, isso foi no auge do heavy metal, entre os anos de 1985 a 1989. Pois agora, na década de 90, o cenário fonográfico mudou totalmente. E o novo álbum, por mais que seja foda, não despertou o interesse do público. Público na qual o Halloween precisava reconquistar após ficar um tempo parado. É tipo o que acontece com esse canal, né? Até hoje eu pago preço por ter parado alguns anos atrás, mas fazer o que, né? Com a divulgação do novo álbum, que foi considerado um fracasso comercial, o Halloween divulga seu segundo single, a música Number On. Muito foda, por sinal. Outros hits que esse álbum trouxe foi a música Going Home. Destaques para Michael Kiske abusando da sua voz nessa música. Outra música que vale a citação é a Heavy Metal Hunsters, que foi uma crítica à antiga gravadora, por causa daquela treta toda que eu falei no começo do vídeo. Outro destaque também vai para a música Mankard. Essa é parecida com as músicas dos dois álbuns anteriores que consolidaram o Halloween. Eu já falei que o disco foi um fracasso de venda, mas não por isso ele seja ruim. Muito pelo contrário, é um disco sensacional. Apesar de eu achar uma das piores capas da banda, o problema é que o Halloween lançou esse disco tarde demais. E também deixou o speed metal um pouco de lado, apostando em um hard rock parecido com as bandas que fez sucesso na metade da década de 80. A banda precisava reconquistar o prestígio de alguns anos atrás, e no mesmo ano, de 1991, foi lançada uma coletânea chamada The Best, The Rest, The Hairy. Contendo alguns hits e músicas que apareceram apenas no lado B de singles isolados e consagrados. Com a recepção desse álbum, o Halloween estava cheio de dívidas. Assim, precisando recuperar o tempo perdido, fazendo shows e já pensar no próximo lançamento de um próximo álbum. Por pressão da gravadora e, claro, em reconquistar o público. Com a recepção desse álbum, o Halloween estava cheio de dívidas, pois não vendeu o esperado e, assim, precisando recuperar tempo e dinheiro perdidos. Então, fez diversos shows, mas já pensando no lançamento de um próximo álbum, por causa da pressão da nova gravadora e, claro, em reconquistar o seu público. Com a mesma formação em 1992, o Halloween deu início à gravação do novo álbum. Porém, algumas situações internas da banda já eram presságios de um disco que seria um fracasso. Uma delas foi a relação entre os integrantes da banda, o uso de drogas e álcool, fora o fato de que todas as músicas foram compostas separadamente. Nenhuma faixa teve mais de um colaborador creditado, o que já demonstra a desunião que a banda estava passando. As músicas foram compostas, basicamente, pelo vocalista Michael Kiske e os guitarristas Acuff e Graypole. O Halloween fez um disco pensando em uma sonoridade mais comercial, e o estilo da música era algo mais puxado para um hard rock oitentistas, inspirado em bandas que faziam sucesso naquela época, como Bon Jovi, o Guns N' Roses, o Will Smith, entre outras. E essas inspirações foram confirmadas após o lançamento do primeiro single, em 21 de maio de 1993, a música When The Sinner. Essa música serviu de aperitivo para lançar, semanas depois, o mais novo álbum do Halloween. E apesar das adversidades já contadas, as expectativas tanto da banda e da gravadora eram altas. Então, em 2 de junho de 1993, é lançado o álbum Chameleon, disco que veio com uma proposta diferente, com um som mais moderno e uma capa abstrata e ao mesmo tempo simples. Depois de tudo que falei, é óbvio que a recepção desse novo álbum não foi das melhores, tanto por parte dos fãs e da crítica. O disco experimental é de longe parecido com o que o Halloween já apresentou em trabalhos anteriores, até mesmo o disco anterior. E isso foi culpa deles mesmo. Ninguém mandou mal acostumar a gente com obras clássicas, né? Mas, na minha opinião, como fã de música e do Halloween, não acho esse disco ruim. Aliás, ele está longe disso. De fato, ele é mais comercial e longe do estilo apresentado nas obras 7Ks. Aliás, a banda tem o direito de se reinventar. Eles arriscaram. Poderia ter sido um tiro acerteiro ou não agradar nem gregos e trorianos. Bom, prova que esse disco não é ruim como todos pintam, é pela balada I Don't Wanna Cry No More, lançada como single em 22 de setembro de 1993. E essa música é muito boa. A música I Don't Wanna Cry No More foi uma tentativa de emplacar uma balada. Pois naquela época, toda banda de heavy metal queria uma balada pra chamar de seu. E arrisco a dizer pra vocês que, apesar dos pesares, o Halloween nesse quesito atingiu seu objetivo. Outro single lançado foi a música Wendy Mel. Essa é outra balada, só que mais lenta que a antecessor. Talvez um dos erros desse disco foi apostar as fichas em duas baladas seguidas. Apesar das duas serem boas, lançar elas em sequência no próprio álbum, ficar em posições próximas, deu a impressão que a banda estava querendo apenas seguir um ritmo mais lento. A ordenação das canções, se fosse diferente, poderia ter dado o resultado melhor. E prova disso é a música Step Off The Hell. Pra mim, é a melhor faixa do álbum. Pois mostra a nova sonoridade da banda e tem um refrão chiclete com ótimos solos de guitarra. O problema dela é que no álbum é uma das últimas faixas. Sendo que se fosse uma das primeiras, poderia ter dado uma impressão melhor, pelo menos, quando fosse escutar o disco a primeira vez. Bom, a recepção do álbum Camilho não foi das melhores, isso já é um fato. Mas se eu falar pra vocês que a turnê de divulgação desse álbum também não foi uma das melhores, não será nenhuma novidade. Bom, lembra que no começo eu falei que a banda estava com problemas internos entre os integrantes. Imagina conviver todo dia e quase toda hora nesse clima? Era nítido que essa formação não iria durar muito tempo ou a banda iria se acabar. E pra descontar todo o estresse, angústia e aguentar a rotina de uma banda, o baterista Ingo Stenberg se afundou de vez no álcool. Essa situação foi tão estressante e extrema que o guitarrista Michael Acuff fez a decisão dolorosa de retirar ele da banda, pelo menos pra fazer um tratamento e voltar para o Halloween quando estiver recuperado. A saída de Ingo foi sentida, pois ele foi um dos membros fundadores junto com Michael Acuff e Marcos Kroskow. Para o seu lugar foi chamado o baterista Hit Adnab. Desculpe a pronúncia novamente, pois eu acho que esse nome é árabe. A sua entrada serviu apenas para concluir a turnê do Chameleon. No final da turnê, a banda decidiu demitir o vocalista Michael Kiske. Os motivos foram a sua atuação no palco. Em alguns shows, sua voz falhava. Ele relatava que estava com problemas na garganta. As músicas de Chameleon ao vivo também não funcionavam muito. Antes de mais tarde, em uma entrevista, Michael Kiske disse que Chameleon não deu muito certo, pois havia três compositores tentando fazer um álbum solo. Como as vendas dos dois últimos discos foram baixas, a gigante gravadora E.M.I. cancelou o contrato do Halloween. Pois havia uma cláusula no contrato que se a banda não vendesse muito bem os discos, a gravadora poderia cancelar a qualquer momento. E agora a banda estava sem vocalista, sem baterista e sem uma gravadora. É, realmente a bruxa estava solta. Entre o final do ano de 1993 e começo de 1994, o Halloween precisou arrumar a casa e seguir em frente. Para isso assinaram com a gravadora Ray Power, um pouco mais discreta que a gigantesca E.M.I. E recrutaram o vocalista Andy Darius, que era da banda Pink Cream 69. Banda em que o Michael Acuff conheceu durante as turnês do álbum Pink Bubbles Go Ape. Já naquela época ele considerou Andy Darius como possível primeiro substituto para Michael Kiske. E convenhamos, se ele pensou na hipótese de um substituto para Michael Kiske, então entende-se que desde aquela época a relação entre a banda e o vocalista não estava das melhores. Já na bateria foi recrutado Uli Kush, que era da banda Gunmar Ray. Sim, a banda de Kai Hensei. Quem diria, né? Com a banda completa agora respirando novos ares, o Halloween entra em estúdio para gravar um novo álbum. Dessa vez sem pressão de gravadoras e empresários, e dessa vez compondo juntos. A entrada de Andy Darius deu um novo ar para a banda, e assim em 8 de julho de 1994 é liberado e lançado o álbum Master of Rings, que conseguiu emplacar diversos sucessos. O que foi uma surpresa por tudo que a banda passou pela troca de integrantes e por ser um recomeço. E um desses sucessos que a banda conseguiu emplacar foi a música Mr. Ego, que foi uma indireta para o ex-vocalista Michael Kiske. Que bela homenagem, né? Outro single lançado e que virou um hit foi a música We're The Rain Girls, lançado em 3 de agosto de 1994, uma música que volta às origens do Halloween. No mês seguinte, em 25 de setembro, é lançado o single Perfect Gentleman. Na minha opinião, a melhor música do disco, e é tocada até os dias de hoje pela banda. Em 1 de maio de 1995, é lançado o single Solid Survivor, a primeira música após a introdução do álbum Master of the Rings. Aquele tipo de música explosiva para deixar os ouvintes no clima do disco, né? Uma introdução do que ainda está por vir. Outra música que vale a citação e que não virou o single, mas é um baita destaque no álbum, é a Why. Com um nome simples e um refrão bem chiclete, essa música destaca o vocal de Andrew Darius. Bom, após todas as citações das músicas que fiz, é evidente que esse disco ultrapassou as expectativas e de fato virou um clássico. Vendeu muito bem no Japão e em alguns países, na Europa. Mas por conta da gravadora um pouco mais modesta, a distribuição do álbum foi bem abaixo, o que resultou em baixas vendas nos outros países, principalmente no mercado americano. Mas isso não abalou a banda, e meio que já era algo esperado, né? Outro motivo que possa explicar a baixas vendagens em alguns países foi a troca de vocalista. Pois é, naquela época já existiam viúvas de vocalista. E a comparação entre Michael Kiske e Andy Darius seria inevitável. O fato é, Michael Kiske sim, no geral, canta mais, tem o poder vocal mais perspectivo, parece que ele brinca de cantar. Mas isso não tira o mérito de Andy Darius, que foi um substituto perfeito. Seu vocal no álbum surpreendeu a todos, e os sucessos antigos cantados por ele foram bem executados. Outro detalhe é que, após esses anos turbulentos do Halloween, o disco Master of Kings trouxe mais uma legião de fãs, mesmo tendo críticas vazias sobre a saída de Michael Kiske, que era quase unanimidade pelos fãs. Bom, para encerrar o capítulo, nem tudo durante o lançamento desse novo álbum e da turnê de divulgação foram perfeitas. Acontece que durante a turnê, a banda recebeu uma notícia bem triste, e que foi um balde de água fria para a banda e para os fãs. Pois, em 8 de março de 1995, o baterista afastado Ingo Schuttenberg faleceu. A causa da sua morte divulgada foi um suicídio. Ele pulou na frente de um trem em Hamburgo. Só para lembrar, ele se afastou da banda, pois estava dependente de álcool e de algumas drogas. Então, foi fazer um tratamento para largar o seu vício. Mas, ele também estava tendo episódios de esquizofrenia. Nenhum desses episódios resultou na sua morte. Ingo, infelizmente, faleceu com 29 anos de idade, uma vida inteira pela frente. Mas, deixou o seu legado e, sempre que possível, o Halloween presta as devidas homenagens ao eterno baterista. A confiança do Halloween estava de volta e, durante o ano de 1995, a banda agora estava elaborando o álbum Conceitual, uma tentativa para voltar aos discos da fase Keep of the Seven Kays. Desde o seu conceito até mesmo na capa, e, por que não, digamos que poderia ser uma continuação espiritual? A temática do disco escolhido foi baseada nas profecias de Nostradamus, feitas para os anos de 1994 até o ano 2000. Segundo estudiosos de Nostradamus, ele previu uma terceira guerra mundial, seguida de um milênio de paz. E isso iria ocorrer se os humanos fizessem as escolhas certas. O álbum faz uma reflexão sobre essas escolhas que a humanidade fez. Para a capa, o guardião das sete chaves estava de volta e agora, dentro de sua toca, mostrava os anéis do disco anterior. As expectativas do novo álbum estavam em alta, principalmente após a divulgação do primeiro single, antes do lançamento do disco, que foi a música Power. Além da música Power, que é muito boa, por sinal, e, na minha opinião, a melhor do futuro disco e hit também, continha no seu compacto simples a música We're Burning, que seria a música introdutória do futuro álbum. Por fim, finalmente, em 1º de março de 1996, foi liberado no Japão o álbum The Time of the Oath. Sim, somente no Japão, pois lá o Halloween conquistou um público muito fiel. Mas, nos dias seguintes, em 5 e 11 de março, respectivamente, liberaram para os Estados Unidos e Reino Unido. Assim, o ocidente teve acesso também ao tão esperado novo álbum do Halloween. Destaques, além dos singles já mencionados, podemos citar a faixa título, que foi liberado como single no dia 2 de maio de 1996. Outro single liberado e outro hit do disco foi a música Forever and Only, ou também pode ser chamada de Neverland. Aquela música que faz você viajar no tempo. Pois é, parece que o Halloween conseguiu superar inúmeros. O disco anterior foram dois ótimos lançamentos na sequência. E a torneia de divulgação fez render um álbum ao vivo e duplo chamado High Life, lançado em 6 de setembro de 1996. Muito bom, por sinal. Bom, esse disco ao vivo foi a prova para os fãs que Andy Darrys estava adaptado aos clássicos do Halloween. E por mais que ele não chegava na nota e agudo do genial Michael Kiske, ele conseguiu executar essas músicas com perfeição. Fora os dois discos já lançados que receberam ótimas críticas e vendagens, de fato, Andy Darrys estava cada vez mais firmando seu lugar na banda. O Halloween ainda iria lançar um novo álbum na década de 90, aproveitando os intervalos da extensa turnê do disco The Time of the Oath. Mas os próximos lançamentos, assim como as tretas que virão, será papo para outro vídeo. Mas os próximos lançamentos, assim como as tretas que virão, será papo para outro vídeo, na terceira parte da biografia do Halloween. Então, para não perder a parte 3 e os próximos vídeos aqui no canal, eu convido você a se inscrever, ative o sino, te convido também para seguir o canal nas redes sociais, será uma honra ter você lá. E se você gostou desse vídeo, deixe o like para fortalecer o nosso trabalho, isso ajuda demais. Compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock e comente aqui embaixo qual álbum da fase Andy Darrys você mais gosta. No mais, eu vou ficando por aqui, falou e até a parte 3. Se você gostou desse vídeo, isso vai ser se inscreva no canal. E essa notícia é só